Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui nesse verdadeiro ícone em casa de condomínio em São Paulo, hein? É um condomínio que eu já vendi casas aqui e eu gosto muito, não só eu, né? Eu acho que nove ou dez entre dez famílias que querem espaço, lazer, conforto e segurança numa casa de condomínio singular, ímpar aqui na Zona Sul ama esse condomínio, né? Então, de todas essas casas de condomínio modernas, contemporâneas, lindas, essa é uma que, a primeira que voltou aí ao mercado para vender ou para alugar. Então, olha só esse ambiente, esse livro. Que fantástico, né? E aí você tem área para home theater, já tem dois condomínios aqui. Home office. Lá em cima, lógico que vocês vão ver os detalhes lá no zarzanacasaderevista.com.br, mas são quatro suítes grandes com um closet. Agora está com três e eles abriram uma sala íntima, com um banheiro sobrando. Então, é facilmente reversível para as quatro suítes originais, tá? Todas com vista para um maravilhoso jardim. 1.300 metros de terreno, olha só. Fantástico, né, pessoal? Esse condomínio realmente é um sonho aqui para as famílias da região. Olha que sala de jantar maravilhosa. Você pode até integrar, mas é tudo tão espaçoso que na prática você não tem essa necessidade. Aí tem uma copa cozinha fantástica também, uma sala de almoço cozinha, olha lá. Veja as fotos, confira tudo no site, hein? E essa área externa, né? Aqui é melhor eu parar de falar e você só olhar. E olha só. Tá vendo? Já tem a área gourmet montada. Um terreno maravilhoso, paisagismo, jardim. E aquelas paredes de vidro, olha isso. São marca registrada desse projeto. Maravilhoso, tá bom? Então você enxerga de todo lugar o verde, essa piscina raia aqui, generosa. Tá bom, pessoal? Então produto exclusivíssimo. Fala comigo para saber como morar nessa verdadeira, dá para chamar de mansão em condomínio. Casa de revista é de luxo mesmo, tá pessoal? Para quem quer segurança, de novo. Para quem quer estar perto aqui da região da Berrini, da Chucrezaidã, porque não da Faria Lima, tá bom? Para quem quer uma casa de condomínio que praticamente sem vizinhos, olha só. É uma disposição nesse condomínio que você não encontra igual. Então fala comigo aqui, entra lá para ver todos os detalhes no zarzana-casas-de-revista.com.br para fazer um negócio da vida, tá? Essa aqui é uma casa que, num condomínio que dispensa apresentações, sonho, objeto de desejo aí das famílias da região, tá bom? Toda essa galera aí que chegou lá na vida e que é o melhor para a sua família é aqui, tá pessoal? Então valeu, até a próxima casa de luxo, mansão, mansão em condomínio, casa de revista, começa aqui, sem dúvida nenhuma.